Eu não sou culpado Onde vou fechar a vida, minha bendita Para o meu braço, você quer voltar Você foi maldobra, criou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei fui a sua procura Me rodei você com um novo amor Não dava beijos e fazia cura Naquela noite fiquei embriagado Amanheci e bebeu no ar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei chorar O seu retrato que eu tinha guardado Para não recordar, eu já estou bem forte Existe outra que vive ao meu lado Que me faz carinho depois que foi embora Segue seu caminho, vai viver na lama Por piedade, esqueça de mim Por sua culpa todo o que defama O meu nome roda, amigos, enfim Sente, mulher, vai viver de mal em mal Porque o remorço, o vapor lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Tenho vergonha Por você, o pai O meu sobrenome Amém.